Sejam bem-vindos ao Bota pra Correr, Chapado dos Veadeiros. Vamos lá! Fala, corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à Chapada dos Veadeiros. Hoje é dia do retorno desse projeto lindíssimo que é o Bota pra Correr da Olímpicos. Estamos em Goiás, que é a Chapada dos Veadeiros. Prova que tem 10K e 21K. Esse projeto lindo, que já rodou por várias cidades. Cidades não, né? Vários locais do Brasil. Já teve no Jalapão, já teve no Pantanal, já teve no Alterra do Chão. E agora, estamos aqui na Chapada dos Veadeiros. Bora, família! Bora, Lu! Vamos lá! Vai, Silvinho! Bora! Bora! Começou, hein? Divirta-se, divirta-se! Começou! Vamos lá! Nós vamos correr o tempo todo aqui, ó. No asfalto, na Estrada Parque. Toda essa região aqui é cortada pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, muita gente que achou que a prova seria na trilha, se enganou. Estamos todos correndo aqui, ó, inclusive, uma espécie de ciclofaixa, uma ciclovia ao lado da pista, tá vendo? Que está interditada, que está interditada, que está interditada para nós poder corrermos essa prova. O percurso dos 10K, nós vamos juntos até mais ou menos no meio do caminho. Os 21K é uma descida, vamos descer até ali com a M14, dar uma subida, desce de novo e o final é uma subida estilo vista chinesa. Então, vamos embora para o 21K, primeiro vamos descer e aquecer. Preparada? Preparada. E aí? Está feliz de botar o projeto na rua? Super! Só para cruzar a linha de chegada agora. Vamos embora! Parabéns a toda a equipe! Obrigada! Que colocou esse projeto lindo! É um super time por trás de tudo isso! É muita gente! É muita gente! É muita gente! Bota para correr, vamos lá! Olha onde a vista alcança tem gente, hein? A Val, deve estar lá! Olha o cabelinho! E agora, nesse momento, revivendo o momento da Maratona de São Paulo! Aí, olha! Aqui é time, né? Esse trio! Se você assistiu o vídeo da Maratona de São Paulo, lembra que nós estávamos juntos! É verdade! E hoje iremos juntos de novo! Está faltando o Chico! Está faltando o Chico! O Chico está com pressa! É, deve estar lá na frente! Está com pressa! E aí, mais um bota para correr? Mais um, né? Onde o bota para correr já passou? Já falei com o pessoal, mas eles não acreditaram! Jalapão, Pantanal, Alter do Chão, tem essa etapa de viadeiros! E a próxima? De outubro, Milagres! Teve uma edição especial no Rio do Vento, lá em Natal! Que matou todo mundo de inveja! Isso! Mas foi pocket, né? Foi menorzinha! E agora a próxima, depois daqui? Milagres! Milagres! Dia 22! Dia 22 de outubro! É isso! Ó! Inscrições lá no site, hein? Ó! Inclusive, vou aproveitar aqui o momento para poder mostrar para vocês o kit da prova! Qual a prova que você conhece, que você paga a sua inscrição e no kit vem um tênis! Sim! Estamos todos no kit e vem o Corre 2! Olha que bacana! Dá uma olhada aí na entrega do kit ontem, o que vem no kit e daqui a pouco eu volto! E aí E aí E aí E aí E no kit da prova, olha o que vem. A viseira, o número de peito, a sacostila, a camiseta. Nessa prova é diferente, não tem copinho descartável. É esse copo retornável, que ele é sanfonado. E a gente vai correr com ele preso na pulseira, no pulso, ou vai levar no bolso. E ainda vem também, ó, barrinha de cereal, coisa da Carbap, gel, cerveja. E no kit vem também um par de Corre 2. Então tudo isso vem no kit, o Bota pra Correr, essa é a edição Chapada dos Veadeiros. E o mesmo kit será de Milagres em outubro. Viu aí o kit? Tudo isso aí que você viu, vem no kit da prova. Próxima etapa é lá em Milagres, em Alagoas. Prova que vai acontecer em outubro. Não é trilha. É praia, um pouquinho de asfalto. Aqui, por exemplo, muita gente ficou com medo de ser trilha. Não é trilha, é asfalto. Então daria pra todo mundo correr e tinha a distância de 10 ou 21. Então no kit vem um monte de coisa além do Corre 2. E já já eu te mostro um grande diferencial dessa prova, que é o ponto de hidratação. É em ação! KM4 da prova. Meus amigos, olha isso aqui. Olha que espetáculo a Chapada. Olha só, que coisa linda. Lindo demais, hein? Continuamos na estrada. O bota pra correr é uma experiência, não é só uma corrida. Se você quer buscar algo diferente de uma corrida convencional, é o projeto bota pra correr. Porque ele busca locais diferentes como esse. Por exemplo, eu falei do copinho. Aqui, não tem copo descartável. Esse copo vem no kit, ó. Tem água. É um copo sanfonado. Ó. Tem isotônico, tem água. E nesse copo, que a gente utiliza na prova, pra ter zero lixo plástico ao longo da prova. Porque são locais lindos, inóspitos. Como aqui, por exemplo, pra não degradar a natureza. Pra chegar aqui na Chapada, a cidade básica onde nós estamos hospedados, é Alto Paraíso de Goiás. Mas, no entorno todo, são várias cidades. Vou colocar o nome aqui embaixo, que eu não vou lembrar. Me desculpe pra não esquecer. Tá aqui, então. Todas essas cidades compõem o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Que é imenso. O parque foi criado em 1961. E a vegetação é isso aqui, ó. Cerrado de altitude. É imenso. Não tem noção. Nós estamos na região noroeste de Goiás. Quase diviso com Tocantins. Então, eu nunca corri, por exemplo, nessa região, centro-oeste. Muito feliz de estar aqui na região. E é uma prova totalmente diferente. Então, muita... Bora! Muita gente está estreando aqui hoje. Tanto nos 21, quanto nos 10, porque é uma prova diferente. Então, é algo espetacular. Espetacular. Então, meus amigos, inclusive, vou fazer o seguinte. Corta aqui a imagem, que eu vou te mostrar só um pedacinho do passeio que estamos fazendo ao longo do final de semana aqui. Porque o parque tem mais de 100 cachoeiras. É muita coisa. Então, corta a imagem aí. Bosta um pouquinho do passeio. E eu já volto para a corrida. Olha aí. Olha, quem entende do assunto... Olha, a Adília. Adília, onde nós estamos, hein? Aqui é o Vale da Lua? Então, esse atrativo é chamado de Vale da Lua. É um passeio por excelência geológico, né? Que o atrativo dele é a formação rochosa no leito do rio. Coloca imagens aí. O rio se chama São Miguel. Ele nasce na frente do Morro do Buracão, que fica perto do Morro da Baleia. Ele vem se juntando com outros afluentes. Segue rumo à Cachoeira do Segredo. E depois vai para outro município chamado Colinas. Lá se junta com o rio Tocantinzinho. Lá faz uma praia linda, de areia branquinha. A gente veio aqui hoje. Nós estamos na época de seca, né? Estamos na época da seca. Vocês viram a imagem que a gente entrou na Cachoeira aí? Dá para entrar lá quando é época de chuva? Com certeza não. Por quê? Porque tem cabeça d'água. O rio fica muito cheio, muito rápido, né? Ele carrega tudo. Pau, pedra, as pessoas. Então, é muito perigoso. O melhor período é agora, na época da seca, que vai até outubro, mais ou menos. Esse atrativo aqui, se eu quiser vir amanhã sozinho, quanto paga, como é que faz? Nós estamos aqui a uma hora da cidade, né? Sim, aqui estamos a 28 quilômetros de Alto Paraíso, que é um outro município da Chapada dos Veadeiros. Aqui é o ingresso por pessoa, recomendavelmente com guia, para você usufruir de todo o espaço, que tem lugares de difícil acesso. Porém, também pode vir sozinho, só que não vai conseguir tirar as fotografias massa que vocês vão poder tirar junto com os guias. E quanto que é para entrar? Então, tem o valor de 40 reais por pessoa, tem o valor das crianças e dos idosos, que tem um desconto. E quanto que é, quem quiser te contratar, como é que faz? Vocês podem me seguir no meu Instagram, o Chesca, guia local, e eu estou lá, pronta para lhe servir. Muito obrigado. E corredora também, hein? Ah, é, 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 um pequeno de corrida. Isso aí. Viu aí? Pois é, meus amigos, como chegar até aqui na Chapada? Via Brasília, a logística é a melhor. Porque você, de carro até aqui, dá 260 quilômetros até Alto Paraíso. Agora, via Goiânia, que também tem aeroporto, são 460 quilômetros. Então, é mais longe um pouco. E aí, acho que via Brasília é a estrutura mais usada pelos visitantes. Todos os passeios aqui, o ideal é ter guia, vários deles tem que pagar para entrar nos lugares, mas vale a experiência de conhecer a Chapada dos Veadeiros. Que, aliás, o nome Chapada dos Veadeiros, por quê? Porque aqui na região, o povo, o povoado dos veadeiros morava aqui. Então, eles eram caçadores. Tanto o povoado, quanto os cachorros veadeiros. Porque muitos veados aqui na região. Então, por isso o nome Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Um pouquinho da história para vocês. Bacanã, né? KM-5, hein? Vambora. E aí? E aí, senhor? Está correndo só montanha e trilha, correndo asfalto. É diferente? Cara, é diferente e importante para o treino, né? E aqui, cara, lembra o visual, né? Porque a gente está acostumado a treinar e competir, né? Então, astral demais, a vibe é incrível. Difícil descrever para a galera. Mas é um lugar diferente. O lugar é mágico, né? É demais, demais. Demais, vibe. Alta vibe. Não, quase uma trilha asfaltada, né? Cara, isso aí tem uma altimetria lá no final, né? Vou ter que dar uma desgraçadinha. Tem que ter uma surpresa. Oi? Tem que ter uma surpresa, né? Tem, normal. Desafio. Matar animal. Matar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O percurso é extremamente contemplativo, até porque vai descendo. Tem algumas subidinhas, como agora, KM8. Mas, ao tempo todo, ó, a chapada do nosso lado. Vegetação do outro lado. E vamos batendo papo. E piscamos o olho. Chegamos já quase na metade da prova. Galera dos 10K. Vai parar. E nós do 21. Vamos seguir. E um belo treino. Para a muralha. Que eu vou correr daqui a 15 dias. Ó. Uma meia maratona. Com subida. Com descido também. Nesse lugar lindíssimo. Um belo treino de luxo para a muralha. Bora subir. Metade da prova já foi. E aqui, em São Jorge, a galera dos 10K vai parar. E nós, no 21, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar por mais cinco quilômetros e voltar depois pelo mesmo percurso para também chegar aqui em São Jorge. Me disseram que a partir de agora é o percurso mais bonito da prova, certo? E mais difícil. Não pode ser fácil e bonito, né? Exato. Então, meus amigos. Se você correu 10K, a partir de agora é tudo novidade. Olha lá, hein? Ó. Tchau, galera. Tchau, Ju. Boa prova. Vejo o resto da prova lá no canal, hein? Espero você ir na chegada. Mais na direita, 21, tá que é. Não é o contrário, não? Não é o contrário, não? Certeza? Certeza. Vamos lá. O pessoal vai entrar ali. E nós vamos seguir. Nossa. A entrada mesmo do parque é aqui em São Jorge, ó. Então, todas as cidades do entorno compõem o parque, que é muito grande. É muito, muito, muito grande. É bizarro. E como nós vamos voltar por esse trajeto aqui, tá todo mundo morrendo de medo. Porque no percurso, a gente viu o gráfico de altimetria e esse final são 13% de inclinação. O que dá mais que a vista chinesa no rio, que é 10. É escalada, né? Ó, vamos lá. Aqui, a polícia tá fazendo um balizamento pra gente poder correr tranquilo. Bora! Um agradecimento à polícia do estado de Goiás, ó. Resguardando todos nós. Hoje é um sábado, meus amigos. Você imagina a quantidade de visitantes que vem pro parque. Então, é muita gente que vem. E já vem, gente, voltando do 21. É o Cipó. Cipó! Ô, Cipó! Tá com muita pressa, Cipó. Tá com muita pressa. Dá tchau aqui, ó. Vai, Cipó! Não sabemos se o Cipó é o primeiro. O que nós vimos passar aqui é o primeiro. Um dos primeiros, com certeza. Cipó tá passeando. Vamos lá, ó. Essa descida aqui agora, essa descida aqui, nós vamos ter que subir depois. Ó, escalada. Escalada. E mais um ponto de hidratação. Aqui, no Cerrado, é muito seco. Então, hidratar bem faz toda a diferença. E mais gente, voltando do 21. Os primeiros da prova. Bora! Já estão escalando, ó. A dureza, bora! É saber que a gente vai ter que escalar isso aqui no final. Como eu já disse, vai ser um ótimo treino pra mudar. O que eu vou fazer já já. Mas, estamos aqui pra contemplar. Treinar. Lindo demais, hein? Paisagem espetacular. Vamos lá. Só faltam 10. Mas a gente tá em outra vibe, ó. Sim! Solta o som aí pra nós! Opa! Tá vindo de onde? Santarém do Pará. Ó, então você esteve lá, hein? Estive. Ah! Com certeza! Conta pra galera. Cara. A galera foi lá fazer o bota pra correr. E agora nós viemos pra cá. 13 pessoas de lá de Altec. Vieram participar aí. E pretendemos ir pra próxima. Com a milagres, com certeza. Lindo demais, hein? Muito lindo. Vale a pena. Solta o som aqui, Jay! Solta o som! Aí, ó. Essa aqui é a parada. Curtiu a paisagem? Já tinha vindo aqui? Não, primeira vez. Só por foto mesmo. Primeira vez. Gente, muito bacana. Na boa. Só ver. Eu não tenho como explicar. Olha isso aqui, que doideira. Olha. Que visual. Nosso país é muito rico, né? Sim. Muito rico. Não conhecemos nem a metade. Nem. E a galera quer correr fora do país, né? Sim. Aí, aqui, a gente tem dessa beleza toda. Pra que ir pra fora? Tem que trazer o povo de fora pra cá. Exatamente. Olha que coisa linda. É duro, né? Vai ser duro pra subir aqui depois, ó. Olha a chapada. Quem fez os 10K, perdeu. Animal, né? Olha, cara. Não, é inacreditável. Olha quanto nós vamos descer. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque, ó, tá vendo? Está ali embaixo. Não, vamos lá. Jesus. Primeira mulher. É ela. É ela, é a elite. Vai que vai, vai que vai, Raíssa. Bora, Raíssa. Bora. Raíssa é a braba. Raíssa é a braba. Se você correr uma maratona de Porto Alegre, você lembra dela. Ela é uma das elites femininas da Olímpicos. E corre, hein? Braba, braba. Olha o tamanho dessa descida com subida. Eu não sei se a GoPro consegue captar a imagem. Mas olha, você imagina isso aqui de bike. Imagina isso aqui de bike descer aqui. Foda, hein? Olha que massa. Bem, 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 bem. E aí? O que você está achando até agora? Cara, é maravilhosa a prova, cara. Você nunca tinha vindo aqui, né? Nunca tinha vindo. Já rodou o mundo e nunca tinha vindo aqui. Nunca tinha vindo, cara. E é uma chapada perfeita, né? O vale com os paredões. A lado de Alto Paris a gente não vê isso, mas aqui, ó, no trajeto da prova, você vê a chapada perfeitamente. É linda. Ela não é tão grande que nem a chapada diamantina, a chapada dos Guimarães. É outra coisa, né? Não, cara, ela é bem parecida, assim, a estrutura geológica, né? Mas ela é mais baixa e a vegetação é totalmente diferente. O cerrado é muito louco, né, cara? Ele é rico de tipo de árvore, então é muito legal. E nós estamos altos pra caramba aqui, né? Estamos a 1.200, agora não, né? Agora a gente está no baixo, né? Agora a gente está no baixo, né? Agora a gente está no alto de sete e pouco. Nós largamos a 1.300. 1.300. 1.300, pra quem não sabe, é lá na muralha, né? É a altura da muralha, né? É o topo da muralha, né? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tá fácil isso aí, ó. A gente estava falando o seguinte, lá na muralha, quando a gente bate a mão na placa, é 1.300, que é onde nós começamos a correr aqui, a altitude de 1.300. E descemos até mais ou menos 800, né? É, não muda, né, cara? Tipo, nenhuma diferença de oxigenação. Não, não, isso não, eu digo de subir e descer só. Mas a gente larga do alto aqui, né? Larga do alto, você bate 500 metros pra baixo. Então, por isso que a galera que fez o 10, foi um rebento, né? Foi, tipo, só descida. Só descida. Agora a gente do 21, a gente pega a subida pra caramba. E tudo isso aqui nós vamos voltar, ó. Mas é legal, cara, porque o visual é muito animal, velho. Muito bonita a prova. Contemplativo, né? É, pra tirar foto. Esquece relógio, esquece relógio. É, pra tirar foto. Tirei umas 18 fotos. Nosso amigo ali, como você chama, cara? César. O César tirou umas 18 fotos, eu ia tirar as 10. Momento propício. Tamo aqui pra isso, pô. Você veio de onde pra correr a prova? São Paulo. Olha aí já, tá vendo? São Paulo não tem isso. Bora! Ela que é uma das estrelas da prova. Bora! Vai que vai, vai que vai. Aí, Pati! Vamos, galera, vamos! Bora! Tomar mais uma agulhinha aqui, óbvio. Aí, ao longo do percurso, ó. Tudo aqui faz parte do complexo da Chapada. Tem mais de 100 cachoeiras. Então, tem vários campings. Sítios que aí você entra, faz passeio e tem almoço e tem um monte de coisa. Tem vários canais no YouTube. Eu tava assistindo vários vídeos mostrando alguns passeios. não dá pra poder mostrar todos, porque nós viemos aqui pra poder correr a prova, é óbvio, né? Mas tem muitos passeios que podem ser feitos aqui. Então, o ideal é você pesquisar antes e vir já... Cara, quatro dias não dá pra poder ver tudo. Tem que vir mais tempo. E nós, então, com dois dias, menos tempo ainda. Bora subir! E essa estrela? Modelo, corredor... Bora! Bora, Jean! Bora! Bora! Cara, olha essa imagem! Olha essa imagem! Bora, 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 a gente vê! Bora! Cara, olha lá atrás! Que nós vamos ter que voltar. Massa, hein? Massa demais! Mas vamos correr! Ó, arquivo confidencial. Pra subir mais leve aqui, fez o quê? Tive que parar no mato. No matinho? Foi, velho, não tinha outra opção, entendeu? Então, como a gente não conseguiu antes da prova, faz durante a prova. Mas o mato aqui é baixo, o pessoal não te viu, não? Velho, não sei, mas eu tinha, porque eu tava desesperado já. Eu tinha que parar. Vai! Vai! Tá mais leve agora, hein? Essa tática é de corrida de trilha. Pra quem corre trilha, sabe aí que passa alguns perrengues. Inclusive, todo mundo deveria levar na mochila de trilha um papel higiênico por desencargo, né? Bora! Ó o brabo! Vambora! Só os brabo. Só os brabo correndo. E as brabas também. E a mulher tá aí, ó. Cada vez mais mulheres nas provas. Bora! Bora! Muitas mulheres na prova, que venham mais. É isso aí. Bora, mulherada! Aí, ó. Mais mulher na prova. Bora, bora, bora. Bora! Bora, Enio! Bora! Estamos chegando no retorno. Ó, KM. 15 e meio. Bora, bora! Mais uma hidratação. Que boa! E aí, vamos voltar tudo que a gente veio. Se tem corrida, tem staff, ó. Tem, ó. Agradecer ao staff. Estavam animadíssimas ajudando a gente, ó. E aí? Que eles vão correr com a gente? Vamos trocar? Na próxima. Vamos trocar? Na próxima a gente vai. Vocês vão correr em milagres? 10 km. Aí, ó. Cuidado, senão eu te deixo. Ó, quero ver aí. A gente corre sem pressão, né? Sem pressão, né? Sem pressão? Tá me cobrando já, ó. Passamos, hein? Agora é voltar. Eu vi. Agora, meus amigos, falta 5 e meio. Primeiro desce, pra depois subir. E o vento aqui, hein? Ó. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Tá bom. Só felicidade agora, né? Pra chegar nos 22. 21 que não é 21. É 22, né? Tá, mas tem sempre uma surpresa. Boa. Bora, vamos lá. Bora, vamos lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. o KM 18 e 200 lembra que descemos tudo isso aqui a gente foi lá em cima agora meus amigos é subir e aí aqui é tática de montanha anda mas não para passada larga que rende mais do que você fazer aquele trotezinho curtinho é guardar energias para daqui a pouco você já viu aí mas hoje é sábado vamos fazer os passeios agora à tarde e amanhã não pode esgotar energia aqui na prova né porque a experiência do bota para correr não é só a corrida é todo o final de semana ó para de subir não hein mas vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dá, não dá, não dá, é bizarro, deixa eu ampliar o take, deixa eu mostrar, olha o que ele tá falando que é bizarro, se liga aí, olha isso aí atrás, o que é isso, animal. Último ponto de água, vale o banho, não é cachoeira não, mas, ó, cachoeira, exatônico, água. Vale o banho? Quero uma cachoeira. Falta menos de dois cais. Quer uma cachoeira? Te espero que tinha cachoeira na Chapada. Olha a Carola fazendo graça, esperando a gente pra subir. Agora acabou subindo, tá? Só desce agora. Você faz aqui na reta final, na reta final faz aviãozinho, chega dançando. Já pensa na sua chegada, como é que vai ser triunfal? Vimos a polícia novamente, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Fechando o trânsito pra nós. Isso aqui significa o quê? Que estamos chegando na vila. Ó, KM quase 20. Dia 21. Então, meus amigos. Ah, não quero que acabe não. Vamos dobrar? Hoje não, né? Não, pode ser tipo amanhã. Vamos passear daqui a pouco ainda. Amanhã, 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 amanhã. Valeu a experiência? Valeu muito, valeu muito. Correr numa estrada dessa é assim, né? Uma chance que o Sol Olímpico proporcionou aqui pra gente, nesse esquema. E com essa energia, que não tem igual, né não? E você correu a edição especial ano passado. Correu a edição especial. No Rio do Vento. No Rio do Vento. Que foi lindo, né? Foi lindo, a gente foi num parque eólico totalmente diferente, né? Era outro formato. Era uma edição pocket, pouca gente. A gente ainda tava no meio da pandemia e tal. Mas foi incrível. Mas participar de uma edição normal é mais incrível ainda. Vamos abrir escasso aqui ó. Tá passando a Braba com pressa. Vai Carol, pode ir. Afinal é uma mulher espetacular, não é? Braba. Como várias mulheres que eu já falei. Como essa mulher também é. Brabíssimas. Muitas mulheres no percurso. Brabíssima, né? Vambora ó. Tá acabando Lucas, vambora. Agora sim. Metas finais. Metas finais. Eu deixei a cereja do bolo pro final. A Chapada dos Veadeiros também é muito procurada e conhecida por três coisas. Primeira delas. Aqui, segundo a NASA, é um dos lugares mais iluminados do planeta. Sim. Nós estamos aqui sobre uma pedra de quartzo imensa. 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 Milhões. Milhões e milhões e milhões. Então, meus amigos. Muitas. Muito minério. Aqui tinha inclusive também garimpo. E também muito misticismo. Olha a imagem aí. Tudo na vila remete a ETs. É. O pessoal fala que é a vista. Ó a vini aqui. Fala que já viu um monte de coisa. Então, muita gente vem procurar ETs. E também o misticismo por causa do paralelo 14. Que é o mesmo paralelo, de acordo com o mediano de Greenwich, de Machu Picchu. Tá bom ou quer mais? Então, tudo isso é a Chapada dos Veadeiros. E muita gente vem buscando esse tipo de turismo também. Metros finais. Bora chegar. Obrigado, Olímpicos. Que experiência. Demais. Olha o pós-prova que bacana aí, ó. Uma área para a gente poder relaxar. Passagem. Ó. Comidinha. E tem Mickey Lobby também, por que não? Ó. Olha aqui. Ó o ouro aqui, ó. Essa é a melhor, hein. Essa é a melhor, hein. Ó. Pós-prova, hein. Nossa, medalha orgulhosa. Uma prova que não é para qualquer um fazer, não, hein. E aí, gostaram? Amamos. Vocês que participaram intensamente nos bastidores, como é que é agora dentro da prova, ver a coisa acontecer? Agora que o veladeiro corre, Silvio. E aí, gostaram? Amamos. Muito bom. Muita subida, mas na medida certa. Sem exagerar. É medalha no peito, ó. É nóis. Parabéns. 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 Medalha no peito. Como é que foi correr essa prova linda? Nossa, foi sensacional. Sair de Minas para cá valeu cada momento a prova maravilhosa. Uma prova difícil, mas maravilhosa. Mas ninguém falou que ia ser fácil, né? Não, ninguém falou que ia ser fácil. Mas valeu? Valeu. Tá pago. E Milagres, vai? Vou. Pretendo. Bora, então bora. Mostra a medalha pessoal aí, ó. Que essa medalha aqui é de 21k, ó. Bravo, hein? Mais mulheres na corrida, por favor. Chama a mulherada pra poder correr. Bora, mulherada. Bora pra corrida. Parabéns. Obrigada. Olha que inusitado. E aí, curtiu? Só a ida. Só a ida? A volta foi só sofrimento. Ah, mas pá, tá sacanagem. Não, foi doido. Você sabe tomar Submorra, pô. É, verdade. Pode reclamar, não? Não, tô zoando, tô zoando. Lindo. Muito lindo. Porque, óbvio, aproveitei os meus 23 anos de Rocinha pra passar a galera na subida, óbvio. Tem que ter uma vantagem de Submorra todo dia, né? Funcionou, mais ou menos. Os velhinhos me passando assim, hein? Mas o importante é que eu vim aqui pra me divertir, entendeu? Me divertir. E não acabou ainda não. Tá só começando. Abre seu led hop. E aí, como é que foi? Foi bem. Muita subida. Muita dor nas costas. Mas sabe como que é, né? Eu deu meio close. Eu joguei meu cabelo. Ah! Afinal, é corredor modelo, né, pô? Corredor modelo. Olha que marra. Corredor modelo. Partiu! Vamos, bota pra correr! Elite B. Ele tem pulmão ainda. Passou passando, hein? Com pressa, hein? Passamos de líder, né, pai? Passamos aqui a Elite B fazendo bonito aqui, ó. Muita gente querendo entrar pro nosso time, a gente vai fazer uma seleção. Não, é. Elite B. Não é pra qualquer um Elite B, não. Não é assim que funciona. Pessoal, envia o currículo pra nós, tá bom? EliteB.com. EliteB.com. Isso. Vale Cerveja, que a gente vai analisar o currículo de cada um, pra ver se vocês estão aptos a participar do nosso time, tá ok? Muita sorte pra todo mundo, né? Porque qualquer um vai entrar, não. Não é pra qualquer um. O Elton Cipó tentou se infiltrar na Elite B, pra vocês verem o nível que nós já atingimos. O Patamar. Aqui, ó. Só a carcaça que sobrou. Eu, eu não, porque eu fui uns 10. Ah, regou o 21. Eu estou engordida e cansadida. Estou engordida e cansadida. Fui pros 21. Foi bem, viu? 21 pros 10. Olha, além disso... Tá vendo? Ó, com a brinca, ela correu só o 10, ó. Me queizou. É sempre assim. Quando tem 5 e 10, é 10. Quando tem 10 e 21, é 21. Quando tem 21 e 42, é 21. Dessa vez, hoje, entre 21 e 10, eu fui pros 10. Mas, ó, vamos lá. Não menosprezem os 10 quilômetros. Exatamente. Não, sacanagem. Gente, eu estou brincando, tá, gente? Ó, vocês estão vendo. Pessoal, não menosprezem os 10 quilômetros, principalmente os feitos em 39 minutos e 10 segundos. Ih, quer confete? Quer confete? Não. Porque tinha quase que 12 quilômetros na corrida, tá? Não, mas o legal também é que o percurso de 10K, muita gente estreou hoje, né? Caminhou, muita gente se desafiou. Correr aqui não é fácil, é muito seco. Seco, sobe e desce, mas eu vou te falar. Mas é lindo, é silêncio. Nossa, eu adoro isso. Eu, eu simplesmente não consegui parar de sorrir. Sofrendo, sorrindo, assim. E vocês foram em todas as outras edições, né? Só não estivemos no Pantanal, porque a gente estava na Maradona de Berlim. Só lá que não, mas quem puder fazer essa prova... Milagres. Milagres tá aí. Pessoal, não é uma prova oposta. É uma experiência. É uma experiência. É algo diferente. Qual a prova que vocês conhecem que vem com tênis no kit, ó? Vocês vão ver, vai dar uma olhada no pós-prova. Não. E vai ver a festa que ainda vai acontecer. Olha que legal. Que legal. Não tem plástico na prova. Todo mundo ganha essa camiseta, ganha tênis, kit pra participar da festa. É surreal. E fora... Não é só a corrida, né? Se fosse só a corrida, já estava tipo, parabéns. Mas é um todo. E ó... A gente tem como falar sobre isso também. A comunidade toda aqui. Que eu vi ali agora com uma família inteira e um menininho comendo, né? Comendo, participando junto. Pra eles, isso aqui é surreal. Então é a comunidade trabalhando na prova também. Trabalhando. Gera emprego. Gera emprego, gera movimentação, trabalha pras pessoas. Cara, isso aqui tem que acontecer muito mais. E principalmente de acontecer de qualquer jeito, a gente vai não sustentar. Isso aí. Porque não é vir fazer bagunça aqui e sair fora. E deixar o lugar bonito, pesado, limpinho. Exatamente como vocês falam. É, deixar gel, exalado. Não parte, entendeu? Com uma embalagemzinha de gel. Nada. Não joga nada a pouco. Senão a gente não volta. Não. Tá ótimo. Parabéns. Valeu. Meus amigos, fim de papo. Ó. Olha a medalha. Que linda. Olha só. Olha atrás dela. O detalhe, ó. Fala do Morro da Baleia. Cara, vários detalhes. Vários detalhes. Olha só. Leia aí, ó. Olha que bacana. Tudo pensado. Coisa linda. E agora voltamos. Eu tive que vir pra cá. Pra relaxar, pra acalmar. Estamos aqui na nossa pousada. Pós-prova. E meus amigos, que evento, hein. Que experiência. Realmente, eu espero ter passado pra vocês um pouquinho da... Do que a gente viveu na prova, né. Porque foi... É o que eu falei. É uma prova contemplativa. Não tinha... Até tinha como correr, mas não era o nosso caso. E... Nunca mais vamos correr aqui na Chapada. Quando vier passear aqui, não vai querer correr na estrada. Vai querer fazer as trilhas. Então... Era uma oportunidade única. Um evento espetacular. Toda a experiência que estamos vivendo no final de semana. Eu tô mostrando esse vídeo pra vocês aqui, fechando no sábado. Mas... Vamos passear daqui a pouco. Vamos passear amanhã. Pra poder retornar pra casa. Vocês já viram a imagem aí dos passeios. E realmente, o Bota pra correr... É... Tá sendo além das minhas expectativas. Eu tava louco pra poder participar desse evento. Mais uma vez, muito obrigado, Olímpicos, pelo convite. Foi realmente extraordinário. E nos vemos em Milagres, hein. Se você gostou aí do evento, quer participar em Milagres. Milagres em Alagoas. Em outubro, entre no site da Olímpicos. Ou busca aí. Bota pra correr Olímpicos no Google que você vai achar o site da inscrição. O kit é recheado. Você paga a inscrição e tem toda a experiência da prova. E vem um, corre dois no kit. Se você não conhece o Olímpicos Corre 2, tem um review aqui no nosso canal. Assista e conheça mais sobre o tênis. Certo? E você? Gostou do vídeo? Se sentiu dentro da prova? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo que gostaria de conhecer a Chapada dos Veadeiros. Que gosta de algo diferente nas corridas. Uma experiência diferente. Essa é uma prova lindíssima. É um projeto muito bacana. Já acontece há muito tempo. Então, realmente, tem que aplaudir. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Muita informação. Não foi só correr. Informações demais sobre tudo que a gente viveu aqui. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook. Instagram. Estrava. Telegram. Tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Tá treinando? Vai correr uma prova? Posta uma foto bacana correndo. Bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana. Que ela é incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Muito, muito, muito obrigado. Bota pra correr. Nos vemos em milagres. Valeu! Tchau, tchau.